Moraes proíbe campanha da independência com verde e amarelo Depois de ordenar uma operação contra oito empresários que trocaram mensagens privadas falando sobre golpe O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, agora decidiu proibir uma campanha publicitária do governo federal Sobre os 200 anos da independência, o slogan seria o futuro escrito em verde e amarelo Na opinião de Moraes, há viés político da campanha conforme se extraem de vários trechos das peças publicitárias Eis a íntegra do documento em 207 KB Na decisão, o presidente do TSE destacou os seguintes trechos da propaganda Brasil, a nação de um povo heróico Somos há 200 anos brasileiros livres graças à coragem inconstante Porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de Pedros Brasil afora A mesma bravura de Maria Quitera existe em Marias empreendedoras por todo o país Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor 200 anos de independência do Brasil O futuro escrito em verde e amarelo Hashtag futuro verde e amarelo Para Alexandre de Moraes, trata-se de eslogan e dizeres com plena alusão a pretendentes De determinar cargos públicos como especial ênfase às cores que reconhecidamente Trazem consigo símbolos de uma ideologia política O que é vedado pela lei eleitoral em evidente prestígio à paridade de armas